Olá meninas, eu vim dar uma passadinha aqui rapidinho só pra falar pra vocês a novidade que eu venho trazer pra vocês nessa sexta-feira, às 16 horas, essa linda aula com esse jogo de banheiro com três peças, tá? Nessa flor maravilhosa girassol lá eu vou dar o passo a passo dessa videoaula vocês têm me pedido bastante, são três peças, olha só que linda a tampa do vaso, o tapete do vaso e o tapete da pia, tá ok? eu postei lá no facebook, mas muitas de vocês não me seguem lá eu vou deixar aqui embaixo o endereço direitinho no facebook que sempre que eu vou dar alguma aula eu posto lá primeiro, tá? mas eu fiz com muito carinho essa peça, então vai estar disponível amanhã no nosso canal, às 4 horas da tarde eu espero que vocês gostem e até amanhã para então fazermos essas três lindas peças em crochê pra você estar aí ganhando o seu dinheirinho ou pra você até mesmo estar enfeitando a sua casa um beijo e até amanhã tchau, tchau 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 tchau